e aí galerinha do mal tudo beleza com vocês aqui é o tio foi se trazendo mais uma live da quarta watch sim a quarta watch aquelas super live de toda quarta-feira aí com o nosso querido Brawarts aquela live gostosa aquela live delícia live da derrota se você não sabe por causa da live da derrota bom pelo nome do canal você já vai conseguir descobrir afinal aqui a galera é tudo noob e consegue aprontar cada proeza do jeito ruim que você nem imagina então bora lá hoje a live vai ser não vou dizer que ela vai ser totalmente dedicada a minha querida sombrinha mas hoje eu pretendo jogar bastante com ela porque para quem não sabe a sombra receber uns buff nervoso aí eu quero esses que da sombra porque que nunca lembra a minha sacudega e simplesmente ela tá um char tipo muito jogável sabe agora ela tá bem o pezinho eu testei um pouco ela aconteceu no modo caos hoje eu pretendo testar ela não pega a bandeira e no no quick play pra ver como é que tá eu tenho essa skin l eu sei que você tem essa skin vai para todo mundo que não quer jogar com a sombra agora eu quero nunca nem né é isso aí bom tô vendo aqui tem a little e o Breno já estão marcando presença aí eu sei que tem mais alguém não se manifestou mas joinha pra você aí também beleza bom e pra quem está um pouco fora aí do das interwebs hoje é chegou a a nova heroína do overwatch a mocinha chamada bridget pra quem não lembra ela apareceu no chão curta do reinhardt e em algumas hqs a briga tinha filha do torby e ela vai vir como um char de suporte vai dar shield vai dar cura e tem um ataque de mim de perto e longa distância sabe é meu estranho é o jeito que joga com ela a arma dela para o espelho tipo um chicote eu achei mó louco aquilo mas é bem interessante então agora aguardar ela ela chegar no jogo né eu sei que ela já tá disponível no ptr então já quem tem o ptr baixado aí já pode mandar bala e testar danadinha aí ao reze opa aí 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 reze vai jogar com nós hoje mano cola lá velho deixa eu conectar aqui se for jogar mano já entra aí que eu já puxo você na sala do discord e nós já brinco já é meu acho que ele vai chegar um pouco mais tarde tritamente deve estar jantando também não porque ele chega aí mas então sem enrolação bora lá para as partidas chover aqui é acabou o modo carro não tem mais droga vamos lá catar bandeira esse captura bandeira achei até divertido o eu lembro que eu gostava do primeiro captura bandeira e depois eles refizeram só que ficou meio zoado aqueles outros mapas sabe eu tinha me acostumado muito com os mapas de legião lá e agora esse novo aqui da tailandia eu gostei cara é o sistema dele também achei que ficou bem melhor então tá tá divertido de jogar ele a hora que dá uns a pavor mas a gente vai ver um jeito a velho já cataram a sombra mano velho aí mancada vou pegar diante também sabe deve não quero randos não é diante segundo mozão é noite meu deus liro que droga fio tadinha da virgid e eu faço todo o preparo na live para jogar de sombra os caras pega a sombra velho a grama mesmo suciado e vamos ser atendente aqui então moira lá em 500 contas aqui o negócio e e e e Vamos lá, concentração Que não vai dar Sai de mim, capeta Ai, cafete Droga Como que é clipe na Twitch? Eu acabei de descobrir que fiz 3 clipe na live do G Meu, eu não faço ideia, Lira Eu deveria até aprender isso aí, viu? Alt-X Vamos lá O inferno, velho Hans maldito, bicho Da onde ele veio, mano? Olha que chato Rapaz, eu não consegui avançar com o Jack até agora, mano É por isso que eu gosto do Junk, velho Ele é muito chato, mano Ai, eu acho que precisava de HP, velho Corre, Sombra Corre, Sombra Corre, Sombra Vai, vai, vai É de 30 segundos cada um Caramba Nossa, velho Nossa, a bandeira tá pertinho, mano Putz Um, cara, que pariu Um, cara, que pariu O Danado de Rodit chato Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com o Junk não, mano. Ai, Pinóia, viu? Eu vou pegar a D.Va, mas não tinha ninguém ali para me ajudar, mano. O cara pegou duas na nossa cara, que bosta dele. Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com o Junk não, mano. Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va. Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va. Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va. Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va. Eu vou pegar a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com a D.Va. Outro dia, mano, a gente fez uma partida tão bonita, cara, no Pega Bandeira, mano, que eu até me admirei, velho. Eu vou pegar seus não estou fazendo muita coisa com a D.Va, mas não estou fazendo muita coisa com vocês. Eu Were you going, não estou fazendo muita coisa com os R$100 custos, né Eu não tenho certeza Congratulations, uwira O porcão do meu lado aqui, velho! Aff, mano! Tá complicado hoje. Cadê o porco? Cadê o porco? Eu acho que o porco ainda não faz o porco. Uuuu... Peste! Mas que saco, velho! Ah, sacanagem! Tá difícil hoje, galera, tá legal não, não tá bom não. Eu não tô num bom dia pra jogar Overwatch não, mano. Ou faz muito tempo que eu não jogo, velho. Porque tá... tá chato, mano. Cê é louco, velho. Primeira partida tá desse jeito, bicho. É, não deu pra chegar. Tá chato. Report Torb. O que tava de Torb? Maluco? Ah, Moira pegou três medalhas de ouro, velho. Cê é louco, mano. Tá feio o negócio. Devo tomar conta. Não é não? Ai, caramba, velho. Já vi que vai ser difícil farmar as vitórias aqui no arcade, viu? Vamos pra Quick Play? Vamos. Vai aqui, né? Melhor aí eu consigo pegar sombra. Glitter Girl. Vamos lá. O Hez, o Hez, cê tá um danado. Cê vai jogar comigo ou não? Não quer perder, né? Tô sabendo. Beleza, tá. Pode ser. Abandona depois. Tem um negócio novo aqui na Twitch. O que que é isso aqui? Hum... Entendi. Alguém viu esse negócio sobre torcida aqui da Twitch? Não... Apareceu pra mim aqui um balãozinho avisando. Torça já para ser o torcedor número um. Não sei o que é. Bom, bora lá. Concentração. Até me ajeitar na cadeira. Sombra, 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 sombra. Vem, sombra, vai, vai. Aí. Tô em partida, mas acabar aqui eu vou com você. Beleza, Hez. Valeu, man. Entendeu? Tá, não. Eu ia falar que não tem nenhum tanque, mas tem a D.Va ali. Mas tem a D.Va ali. Mas tem a D.Va... Sei lá. Tem a cara meio capenga pra tancar. Tem a cara meio capenga pra se verièmecamera com um punta halter. Espero que tenha de ser o que está indo Selley, olha só. Quando você sabe ticket na ponta halter caro no marco do caldo que fizeste, você pode mostrar que eu pedo sua escolha. Não sei. Vamos tentar jogar de sombrinha. É pra quem vier mais chairs? Ah, atendi o Lilo. Valeu aí pelo aviso. Esse tracking paga. Atendi agora. Meu, é legal porque melhoraram os tracks massa na sombra. Tipo, o spread dos tiros dela agora diminuiu. A velocidade de hackeamento também tá bem menor. E ela parece que tem mais tempo pra utilizar o translocador. Então, dá pra traçar uma estratégia bem legal com isso aí. O problema agora é reaprender aí, tipo, reacostumar com o timing, né? Eu tava aprendendo o antigo. Até me adaptar com o novo vai demorar um pouquinho. O soldado calado. E aí, que onda? Ah, sério, mano. Ah, se lascar, velho. Com outra ação daqui vai ser chato, mano. E aí, que onda? E aí, que onda? nossa velha outra sombra é muito mais forte que eu velho vai ser chato caramba e aí e aí e aí podia dar para rachar o coisa rachado e cura eu mora e aí e aí e aí e aí e cadê escudo agora rainha cadê 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 e aí 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 Droga, maldita, velho, me hackeou ali, bicho Isso aí, macrida Vamos lá Estamos indo bem, estamos indo bem Só vem, Renato, só vem Droga, droga, pinóia Cadê o escudo, Rain? Cadê o escudo, Rain? Oh, shit Droga, mano, tava errado, velho Eu tô acostumado com o tempo antigo, mano, do translocador, mano Eu ia jogar ele pra longe pra me livrar do Rain e me ferrei, velho Não sabemos Ó, Lilo, precisa tacar na cara também, né, Lilo? Fila da mãe, velho Que raiva desse Rain, bicho Eu ia lutar em todo mundo ali, mano Maldito Ah, Lilo, ele me pegou sem nem me ver, velho Ah, se lascar, viu? Mano, Lilo, saindo em teu drapo Não te estranha mesmo Isso aí, Walking Dead Ah, que saco, velho. Mano, eu dou um azar, velho, que é um caramba, viu? Tinha que chegar bem na hora que a peste da Mei ultou, mano. Que cacete, bicho. Por que que não zoou a ult dela antes, não? A Mei também recebeu um buffzinho, viu? Ué, entregamos? Tá bom, então. Eu passo na pose do Reaper na minha, tipo... Caramba, velho. Como assim, bicho? Tudo é errado, mano? Essa foi boa, cara. Acho que alguém deu uma volta lá, mano. Os caras ficaram todos tentando barrar a gente e levou, meu. Cacete, bicho. Beleza, Rezio. Vou chamar você, cara. Social, amigos... É, tá marcando que você ainda não tá disponível. Quando você ficar disponível aí, eu... Ó, 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 ó. Abade de objetivo. Tempo de objetivo, viu? Eu sou payload, mano. Aí sim. Vou sair aqui. Tá, vamos lá. Cadê o Heightside, Heightside? Vitória, ué. Isso aqui não é corta ótimo? De vez em quando, né, mano? Tem que ter uma vitóriazinha pra deixar a gente mais feliz, né? Vamos lá. Rezinho. É, Heightside. Acabou aí ou não, mano? Mano, deixa eu ver quantas vitórias eu to aqui no Arcade, ta feio viu, e não tem modo interessante pra jogar mano, eu não sei porque a Blizzard nem insiste nesse herói misterioso cara, é o modo bosta que tem viu, o teco mais chato do Overwatch bicho. O Red, eu vou ter que começar outra partida aqui, cadê tu mano? E vocês, conta pra gente o que vocês acharam da Bridget, quem já viu as informações dela mano, eu consegui pegar Zen 3x nesse herói misterioso, caramba, na mesma partida o RNG do jogo tava afim de colocar Zen pra você em Miro, caramba velho, 3x mano, Red, eu vou começar aqui depois a gente vai então mano, ai oh god, vamo, vamo, marquei de novo, tenta vir uma caixinha Ô o louco velho, olha, foi clicar já Oh eu chato, já fui clicar O que é isso? Cadê a bandeira? Tem sombra também para variar, ô saco! E aí, socorro! Mano, eu odeio quando eu travo nas paredes, velho! Ai, que raiva! Chama ele mais louco, hein? Eu acho que vai acabar logo, mano! Vamos lá! Nossa bicha, eu tinha que tentar pegar pelo menos uma vez por dia o Overwatch e dar uma jogadinha, mano! Porque eu tô... Eu tô muito mal no jogo, velho! Vai lá, Tracer! Pula! Pula agora! Isso! Cadê? Teleportou? Não, né? Por quê? Tá hackeado! Não! 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 Não, não, não! Não, não! É daí! Por que que não hackeou essa b****, bicho! Sério que ela me hackeou, capeta? Ah, me ajudem, me ajudem. Isso, Moira, cura eu, cura eu. Aff. O Daga, mano, simetra chata, velho. Tem um Junk safado aqui embaixo. Vai lá, Junk, usa as tuas artes-mães agora, Junk. Vai lá, isso, ó, certinho. Cara, a Sombra tá hackeando muito, mano. Nossa, bicho, olha que bosta, velho. Não pega a cura aí, não. Valeu, Moira. Ah, nem dava, velho. Minha janela, mano. Tá brigando, isso é bom, isso é bom. Eu estava aqui o tempo todo. Minha habilidade de treino está pronta. Cadê o Sombra? Oi, que peste. Droga. É, bicho, tá tenso, viu, mano? Se não tivesse a transição dali, tá um pouco melhor, velho. Mas elas estão me enchendo, sabe? Fiquei com medo do Twitter agora. Oxe, por que, Lira? Ficar esperto com o instão, hein? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Droga. Vai, mistão. Puts, velho. Tá, vai ser tenso aqui, hein? Ô, cacete. Vai. Mano, se a gente perder agora, vai ser tenso, velho. Aê. Nossa, bicho, que sofrimento, velho. Mano, onde a Symmetra botou o teleportador, cara? Puta, que pariu. Mano, mano. Véio. Não, mano, não. Tá errado, bicho. Não, mano. Olha que chato esse junk, velho. Corre, 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 corre. 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 vai alguém lá, por favor vamos lá, né mano, mas a Sombra tá legal de jogar, velho só tem que aprender a jogar direito com ela mas a massa, bicho mas caramba, mano que partida enjoada, meu olha isso decidiu todo na prorrogação, velho eu tô quase pegando a D.Va, viu acho que eu vou mudar, mano vou pegar a D.Va e e e e e e já que por cima hein e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô aqui no meio, tá? Beleza. Eu tô atrapalhando as caras. Eles estão com a bandeira? Estão, estão, estão. Sério? Sério. Quem pegou? A Tracer? O... Ai, filha da mãe de Window. Ó, tem alguém na bandeira. Tem alguém aqui perto da bandeira. Vem, Winston, vem. Vem, 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 te protege. Vem, pode vir. Pode vir. Olha o Window lá. Mano, como assim eu não matei a Window, velho? Não matou. Como assim, mano? Que errado isso? Eu explodi o pneu do lado dela, bicho. Eu vi isso. Ah, mano, que errado, velho. Eu vou pegar essa Window, cara. Ah, velho. Tô com o ult. Sabe o que que é melhor de tudo? Hum. É que eu tô jogando com as vozes no play. Ah, tá. Oh, a diva tá no ponto, cara. Tá. Tá o caralho. Eu tô fudido. Vai o Winston, vai o Winston. Ah, velho. Morri. Peraí que eu vou fazer a escolta do Winston. Mas ela tá com um cotoco de vida. Eu deixei ela com um cem de vida. Nem cem de vida. Oh, Junk. Mas você tinha que recarregar bem agora, Junk. Oh, mas ainda matei. Bom. Mano, bem na hora que eu tava com o Mercury na minha frente, o Junk recarregou, velho. Vai se lascar, bicho. Ele tava travado na armadilha, mano. Aí errou. Caramba, velho. Foi... O Winston tava... Aí eu preciso dar minha outra pistola, bicho. É bom, né? Sniper serve pra isso. Ó. Que bonitinho. Raziel. Da hora. Raziel. Nossa, essa aí foi boa. Né? Olha. Boa, boa. Nossa, que pegaçou, velho. Nossa. Olha os tiros da Widow, mano. Passamos o Nino, velho. É louco, bicho. Eu vou honrar esse cara. Não, tem que botar nele, mano. Ele jogou bonitinho, velho. Olha lá, os cardoto te botam também, mano. Da hora. Boa, boa, boa. Foi justo. Né? Opa, vai ter outra caixinha? Caixinha, 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 caixinha. Mais um pouco eu já consigo ficar assim. Nice. Tô saindo da parte? Eu não. Ué. Fiquei estranho. Ué. Deixa eu chamar então. Ué. Que bugado, velho. Hum, ué. Gente, tá em grupo? Como é que? Pera aí, pera aí. Ué. Deixa eu chamar o Rez aqui e chamar você. É. What the hell, velho. Bro, o que bugado, mano? Uhum. Vamos lá, abrir caixinha, 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 caixinha. Ai, vai lá, vai lá. É, não tá, não tá legal, velho. Tá, tá osso, viu? Não sei como é que é. Deixa eu chamar o Rez aqui pra jogar com a gente. E aí, Rez, beleza, man? Beleza. Deixa eu só arrumar aqui teu volume que tá baixo. Fala alguma coisa aí. E aí? Agora sim. Deixa eu ver o volume que tá bom também. É. Vamos lá. Bora. Bora. Agora eu vou jogar de sombra, hein? Ah. Tava tão bom de Junk. Por que você vai trocar, velho? É, né? Não, mas eu não aceito aquela ult perdida na Widow, velho. Mano, eu lutei do lado dela, bicho. Não tá do lado da Scar, tá do lado dela, mano. Eu vi aquela ult lá. Oi? Eu vi aquela ult lá, então. Então, mano, como que você aceitou? Eu já tava numa partida. Ah. Eu vi, eu vi certinho. Na hora que o pneu chegou. Na hora que o pneu chegou, mano. E... Estourou do lado perto... Do lado dela. Foi do lado dela, bicho. Foi do lado dela, bicho. Explodiu atrás do... 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 Pilar, né? Aham. Foi uma partida que um... Que um porcão lá, tá ligado? Ele se escondeu atrás do Pilar. Tipo, do lado do... Do robô da... 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 What the hell, mano? É meio doido isso aí, mano. É que o sistema de colisão é bem bugado. Né? Exatamente. Vamo lá. Pior que agora começa a demorar um pouco mais pra achar a partida. Vamo lá, que eu já perdi 3, já. Sério, Rez? Putz, mano. Perdi 3 seguidas. Tá honrando a Quarta Watch, hein? Rapaz, sabe? Modo caos, cara. Tá com moda agora. Mano, a Sombra Nova no modo caos. Tá muito chata, bicho. Claro. Ela já era um cão no modo caos, mano. Agora, velho. Não. Imagina se tu tá no modo caos e não pode usar nenhuma habilidade. É isso aí. Né? Isso aí, cara. Ela fica te deixando a equipe inútil. É o barrasco. Cara, defesa, hein? Legal. Eu ia ficar no ataque, mas... Vamo lá. Se tiver dando ruim com a Sombra, eu troco pra D.Va. Eu vou de Marquinhos mesmo. Não. Eu não sei se eu vou de Tank, velho. Tá ligado? É porque já tá... Ah, não. Eu não posso. É que é bom que tem que ser um Tank meio móvel aqui. Não pode ser um Tank muito parado, velho. Um Tank muito...? Não pode ser um Tank muito parado. O Rein aqui eu acho que ele não dá muito bom, não, mano. Acho que tipo D.Va, Oriza, eles se mexem bastante. O Roadhog. É verdade. É porque ele tem muita mobilidade, né, cara? Sim. Uh! Ah, ah, ah! Uh! 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 Não tem, mano, é Deus. Um poder, cara. Não tem vida. Não tem vida. Fica vendo, eu vou entrar lá. Oh meu Deus. Eu vou entrar lá. Assiga, caraca. Vou pegar essa droga. Eu vou entrar, olha. Não, eu vou entrar lá e vou pegar essa droga. Notaca de Territorio. Ohhhhh! É que eu fui capturado! Que merda... Ah, oh! Maldito Junk. elném. Sim. Ah, mas eu sou burrinho também, né? Pra que você quer apertar a Oriza, velho? Cuidado, tem a Oriza aí perto, hein? Porque ela tá com HP na bosta. Esse monstro é tão ruim na tela, cara. Você falou que tá bugado aí, né? É. A Oriza continua lá, ó. No mesmo lugar? Aham. Pera aí que eu vou dar um jeito nela. Ai, droga. Ah, não, não acredito, velho. Eu morri do mesmo jeito, mano. Que bosta, bicho. Ah, fi. Oriza, o capeta, mano. Merda, velho. Olha lá, ó. É que a Oriza, ela é muito presa, tá ligado? Sim. Ah, não, velho. O que que o Reinhardt queria fazer sozinho lá? Eu só não entendi. O que que o Reinhardt vai fazer sozinho lá? Headshot ainda. A Oriza, o que ele vai fazer sozinho lá? Ah, beleza. Eles querem jogar sujeira? Eu vou pontear, hein? Espere aí. Quero ver o que eles vão fazer. Duvido. Filha da puta de ranzo, velho Eu tava matando a Oriza, bicho Que bosta, mano Que raiva Ah lá, ó Vacilão, velho Cássio, boa noite E aí, algum tipo de bug E aí, Jair, beleza, mano? Vai jogar com nós, velho Caralho, tô me acertando aqui Minha ultimate ainda não tá pronto Ah, não, diva, não Ah, não, a Oriza puxou a window Mano, esse ranzo, velho Que raiva, bicho Raqueio todos os caras, mano Ele me lasca, meu O pneu O pneu, hein O pneu da morte Caralho 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 Cara, cadê eles, mano? Ah, caralho Moriza tá hackeado, aproveita Ah, é, boa Eles pegaram nossa, nossa bandeira A diva pegou, mas já demos cabo dela Vocês tão ficando muito juntinhos Vai daí, cara Pô, esse ranzo tá chato, hein Tá, mano, ele tá muito chato, velho Fila da mãe, viu Eu matava ele Se não tivesse a porcaria do mouse na frente Ah, velho, ele me empurrou Eu caí nessa merda Tá ligado quando a Lu se empurra Eu vou tentar lutar nele Se não der certo é porque não deu certo Mano, eu tô atrapalhando bastante eles aqui, cara Eu tô vendo, cara Se tivesse mais alguém aqui comigo, mano, ia ser GG, velho Ah, merda Ah, mano, droga, velho A Uriza e a diva não deu pra aguentar as duas, velho Tá quase matando a diva, mano O cara me deu um headshot Ah, tá louco Porrança? É Nossa, é, flecha porrança não é de graça Peraí, Dila, cadê? Pula Peraí, Dila, cadê? Geral hackeado, hein Embaixo, hein Embaixo, gente O inimigo tá ali, ó O Hanzo Eu tirei uma boa quantidade de vida dele Só dá uma porrada Hanzo chato, velho Vamos lá, vamos lá De novo, de novo Batei Nossa, o cara é chato, hein Não, esse Hanzo tá mala, bicho Vamos lá Oh, vamo Bora, 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 bora Cadê o Lúcio, cara? Eu tô indo aqui, hein Ah, minha deus, santo cristo Me ajuda Lado esquerdo, lado esquerdo Eles tão vindo pelo lado esquerdo Depois Tá, tô voltando, tô voltando Peraí É uma Zarya Com Lúcio Lúcio E uma Moira Calma aí, calma aí Vai, D.Va Vó, D.Va, não Eles tão, eles tão Pelo lado direito Ah, tô vendo ali Tá vendo? Zarya hackeada Aproveita Ah, eu tô subindo A escada, calma aí Não fica no Abed fechado Recura Pronto, Zarya hackeada Pronto, Zarya morta Caraca Lúcio Lúcio tá Pronto, Zarya hackeada Onde, 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 onde? Em cima ali Dire... Esquerda, esquerda Onde? Peraí que ele tá aqui comigo, véi Ah, hackeei ali os caras Mas não... Não deu, mano Pegou aí É, morri Caramba, vivei três pra cima de mim, véi Oh, Ren, olha pra trás Ren, Hike não olha pra trás Vai ficar a prorrogação Essa budega Hummm 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 Vixi Mano, eu vou pegar a D.I.Va no Morte Sub, tá, véi Porque... Não, onde que tava, mano? Que eu não vi Vai lá Maluco, agora o bagulho vai ficar doente Eita, Jão Ó, eu vou quebrar a formação deles Com a para, tá? Aí vocês aproveitam E vocês invadem com o rei e a origem Ok? Ó, estratégia 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 Maluco, o bagulho vai ser tenso Relaxa, eu tô de Pharah A não ser que apareça o Bastion Aí eu tô muito curto É bem provável que tenha Bastion, viu? É, eu tinha outra Pharah lá Ah, abaixo ali Sabia Quebra a droga da defesa dele Pegue a nossa bandeira Tem gente aqui na bandeira? É... Quebra a droga Não precisa de vida Perdi o Mecha Perdi o Mecha Perdi o Mecha Recua, recua, recua Caralho, é preciso de vida Vida, 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 vida Livre Nossa, foi boa Cacete, velho Ah, velho, ninguém que me matou Caramba, o Jack conseguiu te matar É, consegui me matar Deixa eu ver uma coisa Sombra, cuidado Eu não sei se é nossa ou é dele Mas tem sombra Eu tive uma ideia Eu vou estourar o Bastion lá dentro Mano, eu tô com o ult já Só deixa eu pegar o robô Olha o Jack, olha o Jack Ainda bem que ele veio pra mim Pelo menos Não deixa Cacete, mano, sério Sério, perdão Ah Putz, velho, que bosta, bicho Nossa, cara Dava quase que a ult pra entrar lá Que ult, velho Quem é esse, cara? Não, era da sua filha Era da sua filha Hã? Era da sua filha Ótimo, foi, tá? Hã, hackear os cara Rapaz, que treta Eita, João Sério que não tá com o seletor, mano? Tenso, velho Derrota agora sim tá certinho Cês ficam esperando só a derrota da gente, né, mano? Cês são tristes, viu? Coitado, eu fico triste pelo Rezzy, cara Que já saiu de três derrotas seguidas E mais uma, mano Vai O Jaime tá logando Uhum Ah, não, se não é só É porque É porque o humanity vai ser Que fantástico é um Que fantástico é um É porque é? Eu F*** 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 O louco, tão de Bastion, hein? Onde? Eu vi um Bastion ali. Tô vendo. Eu vou pu... Ó, vem comigo alguém. Eu vou puxar ele e alguém... Ajuda mais... A torre, a torre do Torre. Pegava o Luce lá de novo. Daí na hora que eu tava morrendo, acabou a partida. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Jaime. Tem, você joga, eu vou passar com você. Beleza. Não entra o jogo. Eita, nóis. Calma aí, então. Então, deixa eu cancelar. Mais fácil. Pra arrumar o... Essa seta é isso, saco, cara. É, essa seta aqui que... Tu tá com o mesmo problema que eu? Aham. Caraca, então não sou só eu. Ah, o da seta tá aparecendo errado? É, cara. Mano, hoje de manhã a setinha ficou no lugar da mira também, cara. Quando eu fui testar o Rod. Não é não, a tarde na hora que eu fui testar ele. É, ficou eu também com a setinha na frente. Eu achei estranho. Depois saiu, agora não tá mais. Aham. Estranho, hein? Tô ruim. Ainda sei que o negócio é pra parar. Tô com medo. Né? E aí, joio! Voltei, pode chamar. E aí? Beleza, meu joio. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Não se espera nada o quanto é incerteza do resultado. Ô, louco ali, né? Mancado. Tão prontos? Aham. Galera, pergunta. Vocês querem outro modo? Porque eu tô indo direto aí, eu pego a bandeira. Mas tem outros modos lá pra gente jogar também, se quiser. Não, não. É, o caos é da hora também. É que o caos não tá ativo, né? Tá, né? Ou não? Não, não tá. Ele tava hoje à tarde. Vamos, 4x4? Brincar um pouquinho? Bota esse tal jogo competitivo. Não, competitivo não. Como vai tentar morrer aqui? Pra gente, né? Tomar um... Tô com RNG. Nutera, p***. Como assim, Hirox? Não entendi bem, cara. Mas pelo jeito foi coisa ruim pra tu, Nutera, mano. Ah, tá. Agora entendi. Você tá com RNG ruim lá no Tera. Puts, velho. Aí é triste, hein, mano. Oi, gente. Me diz o que eles fizeram com a atualização da Mercy a última vez. Puts, cara. Quem saberia te informar direito era o G, mano. Eu não lembro agora as coisas que mudou na Mercy, bicho. Deixa eu tentar lembrar. Se alguém souber aí, pode falar. Ai, que que era? É porque falaram que deixaram ela mais bosta, sabe? Ela teve um nerfzinho, mas... Sei lá, velho. Uma vez que eu vi, parece que agora ela... Mesmo quando ela ulta, o Rez ainda tem aquele... Um cooldown, né? Um cooldown, né? É um... É um delay, né? Isso. O Vumbar é na hora. Ele é mesmo voltado, tipo, não dá aquele Rez na hora, né? Igual ela tava fazendo quando tava voltado. Tá com o Rez mesmo. Teve isso aí. Teve mais um outro negócio que mudou. Eu sei que a Mei, ela tomou um buffzinho nesse pet também. Ela e a Sombra. O Ranzo parece que mudou, né? A habilidade dele agora. Mudou. A flecha geométrica dele parece que tá funcionando diferente agora. Tá, né? Merce muda em todo pet. Não dá nem pra lembrar o que muda. Dei isso mesmo. Faltou uma pergunta só. Ah, de boa, ô Riro. Tinha que voltar a Merce do começo. Nossa, na Merce do começo era a Pânico, velho. Só que, sei lá, eu já tava acostumado com ela já. Tipo, você ia numa partida que tinha Merce, você já sabia que ia acontecer do TRS. Todo mundo lá. Né? Ah, tá. Heroes never die. Heroes never die. Eu vou de sombrinho. Heroes nunca morre, entendeu? Levanta todo mundo. Não, era legal você fazer isso, tipo, ela fazer um heróis nunca morre e logo depois você mandar o T-Diva no meio do povo. Oh, delícia. Porque daí antes, a Merce não ficava ressuscitando toda hora, né? Ih, rapaz, e agora? Como é que a gente vai lutar? Não sei, mano. Como é que tá o time? Ó, tem um pela esquerda. Um pela esquerda, Ana. Esquerda abaixo, esquerda abaixo. Pera aí. Oh, cacete. Tô dormindo aqui. Alguém me salva. Acordei. Ai, minha esposa. Pronto. Matei Ana. Putz, tem sombra aqui, velho. Socorro. Bota água. Ai, hiper maldito. Nossa, mano. Faltava dois passinhos pra me... me recuperar, velho. Nossa, tô errando tudo, Cid. Vai, porra. Caramba, bicho. Acabou os caras, velho. Ai, amei aqui, socorro. Droga, droga, droga. Nossa. Cuidado, vem cá. Tô muito ruim, cara. É. Ah. Nossa, quando eu... Nossa. Tô. Três n****s. Calma aí, calma aí. Ai. Vamos reagrupar, hein? Reagrupar? Como é que a gente vai reagrupar? Não sei, velho. Mas dá um rir. Cara, são diabos. Essa sombra aí. Ai, que bosta, bicho. Não deu tempo teleportar, velho. Nossa, não. Caramba, eu vou faltar um botão do lance. Ah, morri, gente. Desculpa aí. É pra matar mais? É, quem mata mais. Eu sou um 3kg, velho. Ah, não, não, não. Droga. Nossa, velho. Não dá pra mudar de char, não? Dá. Ah, rapaz, eu vou fazer a peça do Junk agora. Morri. Morre, Reinhardt, hein? A May tá morrendo, a May tá morrendo. Ah, filha, você tá lascado. Ah, retai, retai. Droga. Merda, bicho. Que saco. Vai, que cão. Acho que se eles fizer 20, já... Já vence. Nossa, eles tamo apanhando. Ai, que capeta de May, velho. Sai daqui, ó. Ai, que breula, bicho. Os caras não morrem, velho. Amor ia ficar por dano, né, cara? Tá o que? Ah, vai de novo. Ah, vai de novo. Ah, vai de novo. Ah, vai de novo, cara. Ah, vai de novo. Porra, cara. Morri, diabo. Nossa, vai de novo. Ah, vai de novo. Pega mais aí. Mano, por que, D.Va? Por que você trava, fi? Olha lá a sombra, velho. Faltava uma merda pra matar ela, bicho. Ah, não. Ah, não. Não. Ah, não. Eu vou... Ah, D.Va, tá muito irritante, velho. Cadê o... Eu puxei o cara, o cara virou pra direita. Olha a mentira, mano. Ah, de novo. Peste de sombra, maldita, velho. Onde ela tava, esse cão, mano? Ah, morri de novo. Tá foda, cara. Essa ano aí, tá um... Nossa, eu matei dois ainda. Tá. Eu vou... Ah, eu já era, por isso. Ah, foda. Ainda que matei a sombra ainda no finalzinho. Não, nesse modo a gente vai perder. Quarta da derrota, mano. Tá tenso, cara. Ah, ah, não. É a hora que ele luta. Quem não sabe. Aí ele vai lá. Nossa, arregaçou o porcão. Isso é a mic, mas... Nossa. Que habilidade. Mecânica. Olha lá, velho. Só os caras pontuaram, bicho. Aff, mano. E agora, o que pretende? Não sei, mano. Vamos sair da partida e tentar ir mais uma. Você quer vingança? Beleza, então. Com certeza. Ah, eu vou com o meu main, né? Reinhard. É uma coisa que eu sei jogar. Alguma coisa que eu sei jogar. Vai lá, Reinhard. Ô, Reinhard, você joga muito de Tracer, né? Ah, mas esse não vai dar pra brincar aqui, não. Não, não. Eu sei, mas eu lembro que você jogava bastante de Tracer. Oh, espero o tank. Vai, 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 vai. Arrasou, arrasou. Tô louco, velho. Matei a moeda. Onde foi? Você tá malucão, rapaz? Nada, filho. Tô... Tô brigando aqui, mano. Reaper, Reaper, Reaper. Não tá porra. Olha, levei a moeda ainda. Ele bota o healer, bota o healer Cuidado o Reaper ai Peguei os dois Que? Ah mentir velho Vamos lá gente, ta pau a pau hein Ah não mano, ligar o monitor aqui Nossa os três me pegaram É, estão tudo junto ai Vai fiote Cacete mano Vai conseguir matar ai A grupo não vai dar não Que terá no final Essa torreta do Todes horas aí chato pra cacete Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Quebramos Tô em baixo, tô em baixo Peguei Hahaha, levei Cuidado velho Volta, volta, volta Ai, cadê? Ah, errei Matei a torre pelo menos Nossa, não me mataram Ah, velho, ranzo, bicho Olha lá, mano Maldiçoado, bicho Ó, Gretchen, ó, Gretchen Ô, Liron, falou até mais, hein Alguém acerta o ranzo lá Lá, lá Tira o ranzo Eles estão aqui em cima, ó Na casa Eita, pelo, o que que foi isso? Vai lá, hein, tamo na liderança, pô Vamos manter, vamos manter Nossa, é muito fechado, cara É Vai, cadê ela? Ah, tem tido que vai me matar Vai, cadê ela? Ah, tem tido que vai me matar, velho Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, cara Pera aí, pera aí, que a moeira tá aqui, velho Nossa, é muito fechado Ah, mano, ranzo, velho Tá, mano, ranzo, velho Vamos lá, tamo melhor, tamo melhor Ajuda aqui, pô Chink, cadê a sombra? Calma aí, Chink, que aqui não vai dar pra ir de sombra, não, velho Tá, tá tensa Vai lá, vai lá, Chink Cadê essa Tracer, velho? Tem Tracer? Tem, velho Ah, que corajoso, hein Ah, velho, essa Tracer foi tão comum A ult do ranzo bugado lá no fundo Mas tem dois caras juntos aqui Ah, morri Nossa, esse ranzo também Levei, levei Toma, Tracer Recua Recua, cara Olha esse ranzo, mano Olha o Reaper, mano Tá morrendo, velho Tô vendo Morri, pão Ó Olha o ranzo Ó, atrás, atrás, atrás O que você atrai? Ah, fila da mãe de ranzo, viu? Ah, velho, esse Reaper é muito cagão, velho Ah, velho, esse Reaper é muito cagão, velho Mano, a gente tem que matar agora os caras aqui, velho Bé, esse ranzo aí tá de hack, só pode. É, não tá não. Droga! Boa, boa, boa. Eu tenho ulti, eu tenho ulti. Me cura, me cura. Eu vou morrer, eu vou morrer. Droga! Foi quase, foi quase. Eu matei dois, cara. Então, Shink, essa playlist aqui, na verdade, eu só atualizei ela com outros jogos lá do NID, cara. Olha esse cara, mano. Mano, que ranzo besta, véi. É isso aí. Isso aí. Nossa. Cê é louco, bicho. Vai querer continuar ou vamos pra outro modo? Sabe. Oi? Sabe. E aí, vocês? Querem virgança ou quer apanhar de novo? Quer tomar um pau, velho? Eu já apanhou muito. Vamos mudar então, vai. Caramba, bicho. E aí, pega a bandeira, modo Quick Play. Qual o modo? Vamos Quick Play rapidão? Pra brincar um pouco lá. Quick Play? É. Eu ia preferir mais. Eu jogo arcade, mas tá. Depois a gente vai mais uma no arcade. Tá bom? Vou brincar um pouco aqui. Pra ver como a gente se sairia numa ranked. Boa. Né? Aquilo é demais. Hahaha. Beleza? Vamos. Vamos lá. Esse League tem uns musiquinha bem legal, mano. Eu gosto dele. Ah, agora que eu vi o Asikun vindo a longa União Soviética. Esse Asikun, velho. Ah, o sistema foi muito ruim pra mim. Ah, tem um monte de jogo. Nossa. Não. Não. Tá vendo? Vamos ficar com 10. Sim. Como é que eu quero fazer? Nossa. Poxa, eu não preciso que eu jogar de 3. Não sei se eu já não jogo ele. É que eu ia jogar de marquinha, mano. Tá ai, falta mais um jogador vinho pra mim Nossa mano, você não tem nem skin épica da sombra Cara, na verdade eu tenho, mas é uma skin que eu não gosto, então nem uso Mano, eu prefiro a de Assassin's Creed Ah velho, o player tá off Ah não, eu pego a de Mertz O que eu quero de verdade é a Shin, que é a Cyberspace Ah, eu peguei aquela Los Muertos lá, mas acho feia aquela skin dela O Jaime, mano, eu acho mó da hora que o Jaime sempre vem mostrar a arminha dourada dele Se ele não mostrar, não é o Jaime, mano Nossa, o Jaime me mandou, mano Que isso, bicho Esse Hanza morre em bote, velho A Senhora morre Calma ai Vai Sombra, vai Sombra, corre Sombra O cara tá pegando ponto Sombra Ah, eu vou de Junk então Nossa, tem 3 Cari Mano, os cara vai pegar, eu não acredito Não queria exercitar nossas habilidades? Nossa habilidade tá uma bosta Nossa Nossa, velho E eu dei bobeira Já arranjo Capeta É, eles não tá dando pra jogar de Sombra ainda não, velho E o que que eu jogo? Catar a D.Va Pegar soldado Eles tão muito colados, velho Tá Uhum Sei lá Um Tô Tá E Mas Tá Tá E E Tem Em Tô Tô E O que você quer é o que você quer para você? Ah, eu sei! Ranzo velho! Mas que inferno, bicho! Oh, mano. Hoje os ranzo estão enchendo o saco, mano. Faz peste, velho. Caralho, ela foi... Me troco no meu cu. Caralho, velho. Caralho, os caras são piadas. Ah, mano. Mano, fala sério, velho. Cuidado, ulti do soldado. Troca. O do soldado, a gente vai perder lavada. Do fato do soldado, a gente vai perder lavada. Eee, tô vendo que isso aqui a gente vai perder lavada. Tô vendo que essa aqui a gente vai perder lavada, mano. Coincid2, quando eu digo que o soldado, eu não sei. Ah, velho, morre empurrando de um povo. Ô, priula. Ferrait tá quase morrendo. Ah, não. Tava. É só matar o suporte dele. Ah, eu vou morrer, velho. Nem dá, mano. Azar e o Rein em cima de mim, velho. Nossa, esse Hanzo. Nossa, mano, que parte da bosta, velho. Nossa, velho. Olha o Hanzo ali atrás, velho. Maluca, eu tô tomando muita burduada, velho. Não consigo ficar com o M.E.K.A, mano. Olha esse Hanzo. Ai, que preula. Tá jogando sozinho. É, o Hanzo tá... Ah, já era. Cacete, mano. Que bosta, velho. Que bicho. Pedindo aqui, velho. O Hanzo ali. Vai te contar aí. Cadê um trabalho? Que ridículo, mano. Tem hard, que bom, hein. Tá, meu jogo rápido, hein. Problema. Beleza. Ah, essa parte aí, ó. Não. Essa aí vocês deram bobeira, velho. Não é questão da bobeira, mano. É questão que não tinha como sair dali, velho. Que não é ruim mesmo. Pelo menos a gente sabe agora que a gente tá preparado pra arrancar. Total, mano. Que chamei. Ah, vamos lá. O tá pega bandeira, né? De modo que a gente tá brincando um pouquinho. Vamos lá. Vamos puxar a mano de Khaimei. Gol, gol, gol. Vamos lá, ação brinca de novo. Agora tem que dar certo. É, pra finalizar a live, vamos tentar ganhar, né? Beleza, então. O ZNA tá tá um pouco. Cara, o ZNA eu nunca entendi, ele parece forte, mas não. Olha, se a Moira colar no Roadhog, a gente pega, velho. Ah, como é delicioso jogar de Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. Só começou, o cara já tá precisando de cura aí. Né? Nossa, é o time fechado, só isso. Só isso. Vamos lá. Agora sim, o bagulho tá louco. Direita. Direita, direita, direita. Atrás, atrás. Da onde vem esse? Dois tacs, dois tacs, dois tacs. Ai, as bolinhas do dia. Uma bandeira, velho. Uma bandeira. Atrás ou o Weedle? Olha ali, caralho. Nossa, eu morri. Perdemos, a gente vai fazer essa IT, cara. Tá vendo? É a grupa aí, velho. É porque, tipo, o time dele está bem equilibrado. O soldado, dano. E dois tanques. Junk, Lúcio, dois fortes. Muita que pareça, cara. Tô bem dentista. Alguém me cura aqui atrás, por favor. Ficar esperto, hein? Porque eles estão tudo concentrados ali. Mas pode vir pelo outro canto. Pior que a gente não tá avançando, né? Com certeza. Que morri, velho. Já fez, não tem nem um char pra isolar. Eu vou tentar pegar a bandeira. Ah, vai tentar. O cara já era? É, eu não sei. Eles ficam tudo distraindo a gente no local, cara. É. Vai dar certo. Já era. É, vamos perder de novo. E eu não sei nada, cara. Eu não sei nada. Pega outro tanque, cara. Pega dois tanques. Em vez de um soldado, pode deixar que eu curte dele. E aí, o que onda? E aí, o que onda? Caraca, tá uma confusão de louco ali. Ô, cacete, viu? Caraca, velho. Os caras tão loucos ali, mano. Vamos perder assim. É, mano, não dá não. Vou ter que trocar de charla. Esse cara tá levando de boa, hein? Esqueira, esquerda, Jaini. Esqueira. Puta, velho. Sério que a gente vai entregar assim, mano? Que bosta. O soldado tá comendo essa bunda, cara. Ai, que... Preula. Nossa, velho. Tá todo mundo reunido. É, velho. Não vai dar não. Essa quarta watch foi derrota, derrota, mais derrota. O cara bota 5 metros, mas 5 metros, não tem mais nada. Caraca, o cara dá um dano. O cara pegou duas bandeiras, é isso mesmo? Nossa, velho. Nossa, o cara joga muito, muito. Vai, alguém, help aqui. Já era. Já era. Não acredito que vai perder desse jeito, velho. É, bicho, vamos sugerir pra rank, ele tá 100%, hein? Vamos jogar no Overwatch League, velho. Impossível, tio, pois. Impossível, esses caras. Impossível. Esses caras aí, como podiam. Não dá, não. Eu nem ootei com o meu char, mano, se você tem uma ideia. Olha ali, como é que ele fazia. É, galera, foi assim. A gente vai encerrar a quarta watch por hoje. Meu Deus, quanta derrota. Eu vou abrir uma caixa, então. Vai, abre aí, pra gente saber o que veio de bom ou de ruim. Eu vou ver aqui. Vamos lá. Ah, azul afo. De dinheirinho, né? E... Muitos dinheiros. E uma coisa do baixo. Legal, legal. Só isso. Bom, galera, então é isso aí. Pessoal, valeu aí a participação de todos vocês aí na live. Muito obrigado. Foi bem bacana, apesar das derrotas. Né? Tritamente, Jaime e Rezzi. Valeu aí por terem jogado junto. Não teve muitas vitórias, mas a gente tentou, pelo menos, né? Vamos nos esforçar pra próxima aí. Então, lembrando, próxima quarta. Mais quarta watch aí. Aquela live gostosa, live delícia, live da derrota, né? Hoje, principalmente, muita derrota. Meu Deus. Tá triste. Mas é isso aí. Povo, então, até mais. Tchau, tchau. E... Sayonara. Falou, povo. Valeu.